Mais alguém da Division tá por aí? A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Tá louco Tá louco Ainda bem que entramos no acordo Uma mãozinha aqui cairia bem Tá louco 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 Eu tenho o que você quer a gente Tá louco 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 Tchau. 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 Daqui vai achar tudo o que precisa. Tchau. Tchau. Eu adoro Artifixion! Saudações. Tchau. Isso é coisa das boas. Tchau. 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 Parece equipamento avançado Que bom te ver Isso deve encher o meu inventário Ainda bem que entramos no acordo Eu tenho o que você quer, a gente Eu tenho o que você quer 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 Você chama isso de flexão? Minha avó conseguiria fazer melhor Eu preciso recuar Eu tenho o que você quer 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 O que é isso? 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 Ah, é de você que tanto falo? Ponto de controle aliado detectado. 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 Acho que não dá pra carregar mais. Nem mesmo os remédios. Ponto de controle aliado detectado. 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 Água potável detectada A água potável detectada O que é isso? Detectado um ponto de controle aliado nas proximidades. Alvo próximo de você, agente. O que é isso? 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eles me pegaram, e tão querendo me matar! Situação de revém próxima, detectada. Tchau, tchau! Alguém, por favor, me ajuda! Detectado um ponto de controle aliado nas proximidades. Situação de revém por perto. Alimentos detectados. Situação de revém. Eu tô aqui! Foda! 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Opa! Ainda bem que entramos no acordo. 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 Opa! Ainda bem que entramos no acordo. Opa! 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.